Oi, meu nome é Bianca Conrad e vocês estão assistindo o meu canal E hoje eu vim ensinar a fazer slime com apenas 3 ingredientes E se vocês me ajudarem a bater 2 mil inscritos Eu vou trazer uma slime enorme e cheio de glitter Então, por favor, me ajuda a bater Ah, quase que eu me esqueci Produção, roda-vinheta Agora vamos começar a pôr os ingredientes Lembrando, é 3 ingredientes É, gente, nessa slime você vai precisar de ajuda da sua mãe e do seu pai Porque vai aglomericada Pode pôr aqui? Pode Gente, eu vi um cookie Foi eu? Ah, acho que é melhor Tá bom, né? Ou tem que formar isso? Eu sou fraquinha, gente Nossa Acho que tá bom Nossa, agora tá saindo muito Olha, eu vou devorar um Aí Tô falando uma Agora é o corante É, pode usar a corante de qualquer cor Eu vou usar esse verde Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, meu cabelo Foi, eu vou parar Olha a cor, dá pra ver? Meu Deus Nossa, gente Que bagunça Nossa Tô faltando cola, hein? E aí? Tá muito bom Meu Deus Não é eficiência Eu tô dando essa falhada hoje Agora Hum, mas acho que vai ter que cor mais Tô ficando com uma cor meio clara Um azul bebê Verde? Verde bebê Verde bebê Hum, assim parece um verde escuro Nossa, que verde bonito, hein? Exagerado Eu vou apanhar mais Pra ver se não sabe a mesma coisa Segura Nossa Olha a minha mão Tô toda grudela Nossa, foi muito agora É assim mesmo a cor Nossa Nossa Olha a parte desse slime Tomara que vire um slime Hum, não E agora é água bonicada Mãe Vamos colocar aos poucos Verdade Então fala A gente vai apanhar aos poucos, gente E sempre pra ajudar pra mamãe Ou pro papai Ou pra titia Ou pra vovó Porque É tão pesco E doem as gotinhas? Doem as gotinhas Assim Pêntula Deixa eu chamar a mamãe Por favor, pra ajudar você Ah, tô ficando com uma consistência de slime Então reage Segura aqui Eu tenho Tem que mexer bastante Agora Sim Vou dobrar um Mexe aqui Põe um pouco Tá bom Lembrando que eu derramei Só um pouquinho Gente Só um pouquinho Não faz mal Só quando pôr Bastante Né? Quanto se perdeu O bloco Perdeu Gente Eu tô mexendo aqui Sem parar E depois Se a sua slime Não Por exemplo Estiver Meio que Naquela hora Que eu ponho corante Peça pra um adulto Ponhar Mais Mais Ativador Acho que é seu nome Peça pra ponhar mais Eu suponho bastante Mas tem que pedir ajuda Um adulto Porque aqui Você pode supor Só um tiquinho Quase a gente não Olha Tá aparecendo a cor Da Ariel Que? Que eu gosto Da Ariel Eu não sei Gosto Da Ariel Uou Uou Gente Que bonita Não Gente Então Uma parte Vocês não sabem Ficar quase Dessa consistência É isso que ajuda Pra mamãe E pro papar Porque tem que mexer Tipo Muito mesmo Fica Até o minato Diferente Ó Tá começando a desgrudar Mas não tá ainda No ponto De pegar Com a mão Na hora que tiver Na hora que tiver O ponto De pegar Com a mão Eu volto Aqui com vocês Porque vai ter Que mexer Tipo Muito Então Já volto Com vocês Gente Estão preparados Pra ver O resultado Da Ariel Você deve Tá perguntando Ai Só esse pouquinho Porque Porque a minha mãe Gente Ela veio Aqui E ela tá fazendo Outra parte Dessa parte Já deu No ponto Mas eu não vou Mostrar ela mexendo Gente Porque senão O vídeo Fica Muito longo E olha A resistência Gente Tá muito boa Ai gente Nossa Isso é louco Ó Já tá muito Nossa Peraí Gente Ai Até o próximo vídeo Aqui no canal Foi isso Um beijão Espero que vocês tenham gostado Da minha imagem Do vídeo Tchau Tchau Tchau